Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Boa tarde, seja bem-vindo, Gladilson. Melhor em campo, qual é o sentimento? Fala mais alto e encosta mais um pouquinho no microfone. Dei muita felicidade, muita felicidade. Quando chegou no esbalneário a preparar-se, trabalhou para ser o melhor em campo? Não, praticamente esse não é o meu objetivo. Praticamente estou a trabalhar para poder ajudar a equipa nos objetivos. E se jogar melhor e for coroado como melhor em campo, será sempre bem-vindo, mas o principal objetivo é sempre a equipa. A quem dedica essa distinção de melhor jogador em campo? Bem, a todos os adeptos, a equipa técnica, os meus colegas, a minha família em si. Obrigado, Gladilson. Nesse momento vamos registrar para... Não, não se vai embora ainda. Vai receber a medalha de melhor jogador em campo pelo nosso comentarista em serviço, Saki Santos. Para a história ficar registrada, este momento entre Saki Santos e o melhor jogador em campo, Gladilson. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.